O marco temporal prevê a demarcação apenas das áreas ocupadas pelos povos indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A tese está em julgamento no STF e pode ser derrubada. Se isso acontecer, mais de 500 agricultores catarinenses poderão perder as propriedades rurais reivindicadas por povos originários. Uma parte da reserva de árvores da espécie sassafrás, em risco de extinção, também pode passar para os indígenas. Os deputados estaduais se mobilizam na defesa do marco temporal. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o requerimento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, com o objetivo de realizar uma audiência pública sobre o tema. No mesmo dia, o deputado Sargento Lima protocolou um requerimento para a instalação de uma frente parlamentar em defesa do marco temporal. Ele alerta para o direito de propriedade dos agricultores. Grande parte herdou as terras, que em muitos casos foram adquiridas de forma legal por pais ou avós há mais de 100 anos. O estado de Santa Catarina é um estado pequeno, corresponde a 1% do território nacional. As terras indígenas hoje no Brasil já ocupam 14% do país, ou seja, 14 estados de Santa Catarina. E agora querem tocar justamente em áreas agricultáveis, áreas que já são ocupadas por agricultores que compraram essas terras há 60, 70, 80 anos atrás. Já estão ali há duas, três gerações nessa terra e hoje eles estão se vendo completamente desprotegidos, se sentindo despatriados porque não existe ninguém por eles neste mundo. Hoje a segurança econômica do estado de Santa Catarina corre perigo em relação à tentativa de demarcar um novo marco temporal, que até 1988 estava bem descrito. Ali cancelou-se, ali suspendeu qualquer tipo de novas demarcações de terras indígenas. E agora esse assunto está vindo à tona de novo, trazendo tristeza e trazendo desesperança para o catarinense. O deputado Altair Silva também ocupou a tribuna para defender o marco temporal. Outra preocupação dos parlamentares é o decreto do governo federal, que homologou seis terras indígenas no último dia 28. Não haveria nem a necessidade de estar se questionando essa demanda. Uma vez que os povos indígenas não estão pedindo mais terras, o que os povos indígenas pedem é mais política de educação, de saúde, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. São brasileiros como nós e merecem políticas públicas de qualidade. Nós estamos trabalhando fortemente aqui no parlamento, junto com todos os colegas que apoiam essa causa, para que nós possamos defender a propriedade privada, a liberdade de empreender e, principalmente, o respeito por quem trabalha e produz, e também o respeito pelas comunidades indígenas, oferecendo mais educação e mais saúde e menos conflito.